Música Valor muito baixo não autoriza a justiça a extinguir a execução de honorários devidos à defensoria pública, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Para o colegiado, o juízo não pode negar seguimento ao cumprimento de sentença requerido pelo credor apenas porque o valor executado é ínfimo e não supera os custos do processo. O caso analisado diz respeito à ação de alimentos em que um homem foi condenado a pagar à filha 25% do salário mínimo por mês. A condenação incluiu a obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 58,37 para a defensoria pública do Tocantins, que assistiu a menor durante o processo. Mas após o trânsito em julgado, veio outra sentença, dessa vez extinguindo a fase de cumprimento sob o fundamento de que a execução de valor tão pequeno ofenderia os princípios da eficiência e da utilidade da tutela jurisdicional. A defensoria apelou à segunda instância, mas o recurso foi desprovido pelos mesmos fundamentos. No STJ, a ministra Nancy Andriga observou que a negativa de seguimento ao cumprimento de sentença por valor muito baixo não está prevista em lei. Além disso, ao dar provimento ao recurso da defensoria, a relatora ainda ponderou que embora o valor possa ser considerado pequeno individualmente, é preciso considerar que a defensoria pública, na função de representar pessoas pobres, patrocina um grande número de processos com baixo conteúdo econômico. Desse modo, a eventual chancela desta corte, a tese do acórdão recorrido, sem dúvida nenhuma, implicará o aumento de decisões nesse sentido, com potencial e inestimável prejuízo à defensoria pública.